Senhores Deputados, esta iniciativa legislativa da maioria, na verdade, decorre daquilo que podemos considerar um puxão de orelhas do Presidente da República à maioria, a que a Sra. Deputada Trasileal Coelho chamou de cooperação institucional. Bom, mas eu diria um puxão de orelhas suave na medida em que o Sr. Presidente da República decidiu promulgar o diploma e depois dirigir uma mensagem à Assembleia da República chamando a atenção para aquilo que, em seu entender, o legislador fez mal. É certo, tem razão o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quando diz que um mecanismo institucionalmente previsto para situações como estas não é propriamente a promulgação acompanhada de mensagem, mas é precisamente o exercício normal do direito de veto político para que, apelando à Assembleia da República, para que possa ponderar o diploma, o que a maioria, como já nos apercebemos, teria feito sem qualquer problema, na medida em que acaba por concordar com as objeções que foram suscitadas pelo Presidente da República. Bom, podemos dizer é que aí já não seria um simples puxão de orelhas, aí seria um tabefe com uma maior sonoridade e, porventura, o Presidente da República quis poupar a maioria a esse pequeno enchevalho. Ora bem, relativamente às alterações que aqui são propostas, podemos dizer que uma delas tem um caráter pouco inovador, poderia até resultar numa boa interpretação da lei, de considerar que não seria possível legalmente ao Primeiro-Ministro desclassificar uma matéria que tivesse sido classificada pelo Presidente da República ou pelo Presidente da Assembleia da República como Secretaria de Estado. Poderia decorrer da lei, enfim, poderá entender-se que não e então há uma clarificação que pode considerar-se útil. Agora, relativamente à questão da norma do artigo 316 do Código Penal, aí, de facto, há uma inovação. Há inovação. Porque, efetivamente, o Código Penal foi o diploma alterado e o que se estabeleceu ao não haver uma referência expressa ao Secretário de Estado estava-se a permitir que se fosse sancionado pela violação do Secretário de Estado, algo que não corresponderia propriamente a uma violação do Secretário de Estado, mas uma violação de uma outra norma de proteção de documentos. E, portanto, estava-se a sancionar uma conduta com um regime mais gravoso do que aquele que se pretendia inicialmente. E, nesse sentido, esta disposição é, de facto, inovadora, não é meramente interpretativa. E, portanto, clarifica que o artigo 316 do Código Penal diz respeito à violação do Secretário de Estado e não à violação de qualquer outro diploma legal. E aí, de facto, faz sentido. Agora, o que esta iniciativa legislativa não transforma é a lei do Secretário de Estado numa boa lei. Não é. É uma lei que protege a opacidade do Ministério do Estado, que consagra uma latitude manifestamente excessiva da possibilidade de declaração de documentos como Secretário de Estado e consagra uma concentração excessiva, uma latitude, uma latitude, do nosso ponto de vista, excessiva quanto à possibilidade de declaração de documentos como Secretário de Estado. Para além de que, tal como acontece com a lei que foi aprovada em 1994, vamos ver se daqui a 20 anos não se está a concluir o mesmo que se conclui relativamente à lei anterior. É que esta lei não passou de um exercício de ficção legislativa. Obrigado.